Nosso convidado aqui vai estar comentando o jogo, o que você acha? Vamos ver, primeiro vamos ver o que ele vai fazer. Trivela subiu muito, o que você achou? Achei um chute mais ou menos, dava pra ter batido um pouco melhor, só que o chute foi bem forte. É, ele quis pegar de trivela também, mas o resultado não saiu como ele queria. Amém. O jogo continua, pode falar, pode falar Quando que o campeonato volta? Voltei em agosto Agosto? Agosto Primeira semana de agosto, os campeonatos voltam Voltam nas férias O cruzamento A bola saiu E o Atlético de Madrid é um time Que tem bons jogadores, mas hoje o Valente já está conseguindo mostrar sua força Vamos ver o que vai acontecer Outra falta, hein? Você acha que o Juiz agora está marcando em cima? Não, mas agora o Atlético tem uma chance importante Obrigado Desculpa Ser